Música Oi gurias, tudo bem? Hoje eu vou gravar pra vocês esta maquiagem que é a maquiagem que eu uso pro dia a dia pra trabalhar, pra ir pra faculdade aliás, que eu ia pra faculdade, né? graças a Deus já formei mas é a maquiagem que eu uso assim básica, do básico, do básico do básico mesmo, que eu uso na correria e eu usei 6 itens assim, essenciais e que você não precisa mais do que isso pra fazer uma maquiagem, então espero que vocês gostem e vem comigo então, vamos lá, né? eu peguei aqui os 6 produtinhos básicos, básicos mesmo que eu uso e vou mostrar pra vocês como eu faço o corretivo, na verdade, assim quando eu me maquio pra sair pra ir pra algum evento pra alguma coisa assim que você tem que ter uma maquiagem mais pesada aí eu faço antes o olho aí depois a base e depois o corretivo mas quando é no dia a dia aí eu passo o corretivo por baixo não sei porque que eu faço isso nossa, tá muito calor aqui mas eu prefiro passar o corretivo por baixo quando é o dia a dia assim mesmo quando é pra sair de verdade daí eu faço certinho o corretivo por cima da base né? então vamos lá e aí Se inscreva no canal. Em maquiagem mais básica, assim, eu quase não uso pincel, tá? Mas hoje eu vou usar porque eu tô com unha postiça. E daí vai ficar todas as coisas embaixo da unha que nem já ficou o corretivo, mas não dá nada. Bom, eu passo o corretivo ao redor dos olhos, ao redor da boca, porque minha boca é amarelada ao redor, em cima do nariz pra deixar o traço fino e na espinha que eu tinha aqui, ó, se eu tiver imperfeição. A perfeita falando, né? Se eu tiver alguma espinha, alguma mancha e tal, aí eu passo também em cima dela, entendeu? Agora vamos para a base. Cadê a base? Cadê a base? Aqui. A base. Ah! Adianta eu gravar o negócio se eu não falo os nomes, né? O meu corretivo é da Quem Disse Berenice e eu sou apaixonada por Quem Disse Berenice, mas eu quase não tenho nada. Eu só tenho três coisas, que são as três que eu vou mostrar. Porque, assim, eu amo, amo, amo real Quem Disse Berenice. Quer me fazer feliz? Me dê Quem Disse Berenice. Esse é o corretivo alta cobertura cor 1 de... ele é líquido? É líquido? Não, não sei. Não é líquido, mas é pastoso assim, ó, sabe? Bem pastosinho. Tá fundo já de tanto que eu uso. Eu amo o Quem Disse Berenice. Então, o meu corretivo é Quem Disse Berenice. Gente, tá muito calor. Meu! Muito calor. Muito calor. A gente sua demais aqui. Não posso ligar nem ventilador, nem abrir janela, nem nada que senão faz barulho pra vocês. Vamos lá. A base que eu uso é essa da Mary Kay, que eu nunca sei o negócio dela, tipo, a linha dela. Outra vez eu falei, eu falei errado. E é o Beige 2, da filetinha roxa. Só isso que eu sei da base. E ela é a mate. Base líquida, acabamento mate, Beige 2 da Mary Kay. Com a fitinha roxa. Como eu não quero que fique metade do litrinho da base embaixo das minhas unhas, eu vou passar com pincel. Gente, vou ter que dar um jeito de prender essa franja. Tinha uma piranha aqui, bem agora, né, que eu coloquei. Achei. Eu vou ficar linda, tá? Não reparem. Mas todo dia... Nossa, cara, não dá pra ser bonito no calor, né? Não dá? Eu amo o verão, mas não dá pra ser bonito no verão. Parece uma índia com esse negócio. Tô toda suada já. Não tem condição de ser bonito no calor, não. Não tem condição de ser bonito no calor. Depois que eu espalho a base, que esse negócio que eu esqueci o nome, que eu sou muito profissional de maquiagem, por isso que eu não sei o nome de nada, aí eu vou pro pó, que é a minha parte preferida da maquiagem, é o pó. E eu uso o da Vult, que é o meu show-dó, não troco por nenhum outro pó, que é a cor 2. É a minha cor, ele é bem clarinho, mas é a minha cor. Peguei o pincel errado, inclusive. E aí eu passo no nariz, nos olhos e no rosto todinho. Eu amo o pó, porque deixa a pele bem sequinha e a base, mesmo sendo mate, não fica sequinha. Então pode ser do que for a marca, eu não deixo de usar pó depois da base, mesmo sendo mate. Passa no pescoço pra não ficar de máscara. Eu sempre passo nos olhos, na boca, no sobrancelho, passo em tudo. Diz que não é indicado, né? Se tua boca for ressecada, não é pra passar a base, não. Mas eu passo mesmo assim. Como eu disse, profissional de maquiagem é isso mesmo, né? Só que não. E essa sou eu de pó. Nossa, olha, isso é uma pele de gente, né? Não aquilo que eu tenho de verdade. Vamos lá. Esse é o pó. Ter quarta coisa que eu uso é o blush, que também é da quem disse Berenice, que eu amo de paixão, que é o quem disse Berenice Blush Super Brilho Clarex. É só Clarex que diz. Gente, eu não sei a cor. Deve ser Clarex a cor, não sei. E ele também já tá fundinho aqui, de tanto que eu uso, né? Aí eu pego um pincelzinho, tipo, chanfradinho, assim, ó. E só dou uma pincelada assim pra ficar com ar de saudável, sabe? Nada de pincelada e tá mancada na cara, nem nada disso. Só isso aí mesmo. Ficou forte? Quando é pra vídeo e pra foto, às vezes eu exagero um pouquinho, que daí fica melhor nas fotos. Agora pro dia a dia eu não coloco muito, não. Agora vamos pra parte dos olhos. E eu vou fazer minha sobrancelha, o que é um impasse, porque toda vez, toda bendita vez que eu resolvo fazer minha sobrancelha em vídeo, alguém comenta um excelente comentário. Tame, sua sobrancelha é muito marcada. Tame, sua sobrancelha é muito escura. Tame, deixa mais claro. Tame, você é loira, tem que ficar com a sobrancelha clara. Eu amo que vocês tragam sugestões e críticas construtivas e coisas que vocês têm a agregar pra mim. Mas de verdade, gente, eu amo a minha sobrancelha bem escura e bem marcada, porque a raiz do meu cabelo é super escura. Então se eu andar com uma sobrancelha loira, vai ficar tipo muito diferente, muito mais diferente do que fica se eu andar com a sobrancelha escura, entende? E eu não gosto que apareçam as falhas dela, e eu também não vou fazer micropigmentação de fio a fio pra cobrir, porque eu não quero fazer. Eu só quero andar com ela escura, só. Me deixe, por favor, deixa eu andar com ela escura, porque eu amo. Cadê? Cheguei de perder o negócio. Então eu uso essa cor, e é bem escura mesmo, realmente, mas eu amo ela escura. E sabe o que eu amo fazer? Eu amo marcar ela assim, ó, um quadrado aqui, bem quadrado, tá vendo? E aí puxar um risco pra dentro e outro pra dentro. E aí pintar ela bem desenhada, depois eu ajeito um pouquinho, não vai ficar tão marcado assim também, né? Mas eu realmente gosto dela escura, gente. Todo mundo, ai, seu rosto vai ficar mais harmônico, se ela ficar menos marcada, não sei o que. Gente, eu gosto assim. Daí eu dou mal e amar uma esfumadinha aqui com o pincel. Uma esfumadinha não, uma penteadinha. E pronto, eu amo minha sobrancelha assim, me deixe, por favor, por favor. Tem vídeo assim que eu fico muito espontânea, né? Tipo, eu falo... Nossa. Eu falo tipo como se vocês fossem muito minhas amigas íntimas, assim, e aí às vezes eu acho que tem pessoas que não entendem. Não entendem ironia, não entendem brincadeira, e aí, sei lá. Não sei se acham que eu... Que eu devia ser diferente e tal, mas hoje eu tô bem íntima de vocês, né, gurias? Tem vídeos que eu sou mais mocinha, mais comportada. Hoje eu tô mais falante, mais amiga de vocês, tô chorando o nome de vocês, porque as pessoas não deixam eu ter a sobrancelha que eu quero ter. Nossa, eu tô suando muito, muito, muito. Ó. É assim que eu gosto da minha sobrancelha. Não tão coisada, calma, eu vou arrumar. Aqui, ó. Não é bem com esse pincel que eu devia arrumar, mas tudo bem, né, o tamanho do pincel que eu peguei aqui. Mas é o que tá na mão. E eu ainda deixo mais claro pra ficar mais marcada ainda, que eu sou dessas. Gente, eu amo sobrancelha marcada de verdade. Então não é porque eu não sei fazer. Se eu quisesse, eu faria mais clara, mas eu gosto escura, juro. E essa é a minha sobrancelha. O que eu uso pra fazer é esse aqui da Avon, que chama Sombra para Olhos, coleção chocolate e baunilha marrom intenso da Avon, coleção sei lá o quê. Não sei, só diz isso. Vocês ali, ó. Cadê? Ali, ó. Ah, não achei vocês. Então, enfim. E agora eu vou pro meu rímel preferido da vida. Que também é da quem disse Berenice. Que é Máscara para Cílios Volume... What's up? Máscara para Cílios Volume Pretute. Pretute. Gente, eu não sei falar os nomes das coisas. Vocês já devem ter percebido, né? Mas se vocês procurarem por preto... Não. Por Máscara para Cílios Volume Pretute. É o que tá aqui, tá? Então é esse mesmo que eu amo. E é aquela coisa que você compra na loja, o pincel separado. O meu pincel é o amarelo. Ó. Dá pra ver? É o amarelo. E ele é bem... Olha, é reto, olha. Ele é bem curtinha e cerdas. Que eu amo, porque dá pra pegar bem na raiz do cílio. Olha, fica um cílio bem comprido. E eu amo real essa da Candice Berenice também. Então, eu adoro. E por último... Gente, um, dois, três, quatro, cinco... Opa! Um, dois, três, quatro, cinco, seis... Ah, mas faltou o batom. Então são sete itens, não são seis. Me desculpem de novo. Pela sobrancelha e pelo batom. E o meu batom preferido do mundo... Cadê? Aqui. É esse da Max Love Batom Líquido Mate Boca 02. Da Max Love. É o meu preferido. Toda vez que eu posto foto com eles, vocês... Gente, eu tô olhando muito no visor ali, desculpem. Toda vez que eu posto foto com eles, vocês me perguntam qual é. E é esse aqui. Bate não. Mate 02 da Max Love. Maquiagem que eu faço pro dia a dia. Maquiagem básica, maquiagem pra trabalhar, maquiagem que eu ia pra faculdade. Então, assim, é o básico do básico do básico. Entendeu? E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam desse vídeo. Eu tô meio falante hoje. Eu tô mais espontânea do que sempre. Me contem se vocês gostam que eu seja, assim, mais espontânea e mais íntima de vocês. E essas coisas, sabe? Que eu faço essas brincadeiras. Porque, às vezes, eu sei que tem gente que não gosta. Que, tipo, ai, que menina chata, sabe? Então, se vocês não me acham chata, me contem, tá? E, se vocês gostaram do canal, se inscreva pra receber mais vídeos. Dê seu like se você gostou. Se você não gostou também, né? Não custa nada dar um like. E me siga nas redes sociais que eu vou deixar tudo no final do vídeo. Então, fica de olho. Beijo.